Bom, eu estou aqui na... são agora 8 horas e 30 minutos, eu estou aqui na praia do Guaraú fazendo montanamento para o projeto SOS Tartarugas Marinhas e olha o que a gente encontra aqui na praia, gente. Um bicho preguiça, né? Um animal que não poderia estar aqui. E agora eu vou pegar ele e levar aqui para uma área onde eu possa soltá-lo e ele voltar para a natureza em segurança. Infelizmente as pessoas estão instruindo tudo, né? E os animais acabam ficando desorientados, né? E acabam sofrendo muito. Ainda bem que a gente encontrou o animal e agora vamos poder soltá-lo com segurança em outro local aqui. Valeu, pessoal! E aqui o nosso bebê agora já está aqui numa árvore, numa embaúba. E ela vai seguir seu destino aqui para a casinha dela, para a natureza. É isso aí, pessoal! A gente faz o nosso trabalho. E aí 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 E aí